Antes de assistir este vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social Media e não se esqueça de pressar o botão de notificação para receber mais informações. O Tribunal de Estado perdia o registro do Tribunal Haupta. 00TOLUCIA-SANURRESINVALU.LASIC Conselho de Estado, voto e decisão, afoem voto secreto, nevejalao e apalácio presidencial, o voto a favor CIA, não contra a IDA. Equipa Cobertura, GEMEN.